Aconteceu na tarde desta segunda-feira a troca de comando do 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga. O tenente-coronel Gustavo Gomes de Melo assumiu o comando em solenidade na sede do batalhão presidida pelo comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Márcio Roberto de Souza. O major Maciel Silva Oliveira, que estava à frente do comando do batalhão, assumirá o comando da 21ª Companhia Independente de Ponte Nova. A Polícia Militar, por ser uma instituição hierarquizada, ela mantém os seus postos de acordo com a categoria das unidades. E a gente tem, por força da lei de previdência, nossas alterações que nós tivemos, as passagens para a reserva dos nossos oficiais, oficiais comandantes, elas têm acontecido de forma mais esporádica. Não tem sido mais rotineira como era antes, em janeiro, normalmente, a gente fazia essas trocas de comando. Então, como tem acontecido mais ao longo do ano, tem havido necessidade de adequar o efetivo, principalmente o que aparece mais, são os efetivos de oficiais superiores, o efetivo de oficial superior. E, por força de carência de tenentes-coronéis na PM que a gente está tendo no momento, foi necessário fazer uma alocação por parte do comando da corporação, para que as companhias independentes, que na nossa região aqui nós temos a Companhia Independente em Ponte Nova e a de João Molevade, são categorias de unidades semelhantes a de batalhão, mas ainda não é o nível de batalhão. Essas companhias independentes, elas eram comandadas também por tenente-coronel. Mas, como tem faltado o tenente-coronel, foi adequado para que essas companhias sejam comandadas por majores e os batalhões, sim, seriam comandados por tenente-coronel. Como nós tínhamos aqui uma situação na 12ª região da 21ª Companhia em Ponte Nova, ela ser comandada por um tenente-coronel e mudou, passou a ser para major, e nós tínhamos aqui um batalhão comandado por um major, o comando da corporação teve que fazer uma adequação. Então, de modo que hoje nós estamos fazendo a passagem de comando dupla, na parte da manhã nós fizemos a passagem de comando do tenente-coronel Gustavo para o major Maciel em Ponte Nova, o major Maciel assumiu o comando da Companhia Independente em Ponte Nova, e agora está, estamos fazendo aqui a passagem de comando, vamos fazer a passagem de comando do tenente-coronel Gustavo aqui no comando 62. Todos os dois oficiais de ponta, excelentes oficiais, essa adequação, ao nosso ver, vai permitir um tempo maior de comando por parte deles, a gente vinha aqui especialmente em Caratinga com uma dificuldade, porque o tenente-coronel André havia sido alçado para Belo Horizonte para comandar o primeiro batalhão, que hoje para nós é um batalhão renomado, um batalhão grande, isso é muito importante para a carreira dele, foi um upgrade da carreira dele, comandar o primeiro batalhão, está lá, está muito bem. O major Maciel ficou numa situação temporária, até que houvesse uma adequação. Nós pensávamos que essa adequação aconteceria até o final do ano, mas foi necessário antecipar, então por isso que a gente está fazendo essa adaptação. Mas todos os dois com características excelentes de comando, experientes, tanto o Ponte Nova vai ganhar muito, até esse comando de Ponte Nova foi dado a ele, embora nós tivéssemos vários outros majores, até majores mais antigos do que ele, em termos de tempo na função de major, mas demos essa função para o major Maciel justamente pelo excelente trabalho que ele fez aqui em Caratinga. Então nós não poderíamos deixar de prestigiá-lo com a função de comando. Então ele vai continuar comandando uma unidade da Polícia Militar, uma importante unidade da nossa região, e também dar oportunidade para que o Tenente Coronel Gustavo pudesse, sim, na sua função de Tenente Coronel, ter a oportunidade de comandar um batalhão da PM. Na verdade eu tenho só a agradecer toda a família policial militar, a sociedade caratinguense de uma forma geral, apesar do curto espaço de tempo que a gente passou aqui no comando do 62º Batalhão, a gente foi muito bem recebido, tanto a comunidade, o pessoal da imprensa também, foi muito bem atencioso com a gente, os demais órgãos e instituições relacionadas à segurança pública. Então foi um curto espaço de tempo, mas de um aprendizado muito grande. pode ter certeza que não só a experiência profissional, mas também os relacionamentos pessoais que a gente criou aqui, os vínculos, a gente vai levar para a carreira, e foi um importante momento da minha carreira aqui, à frente do comando do 62º Batalhão. O novo comandante do 62º Batalhão de Caratinga, Tenente Coronel Gustavo Gomes de Melo, disse que as expectativas para desenvolver o trabalho na cidade de Caratinga e as cidades que compõem a região são as melhores. Ele destacou a participação essencial da comunidade como um todo, em parceria com a Polícia Militar, para garantir a prestação de um bom serviço à sociedade. Eu sou aspirante de 2004, quando eu me formei na Academia da Polícia Militar, e eu passei por algumas cidades, entre elas, Manhoaçu, Simonésia, Caratinga, quando Caratinga pertencia ao 11º Batalhão. Posteriormente, eu fui designado para comandar um pelotão em Laginha. De Laginha, eu fui para Rio Casca, de Rio Casca, Ponte Nova, com a promoção ao Poço de Major. Eu fui ser o subcomandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Itabira, onde eu permaneci até a promoção ao Poço de Tenente Coronel, quando então fui designado pelo Comando Geral da Instituição para comandar a unidade, a 21ª Companhia de Polícia Militar Independente, em Ponte Nova. Em Ponte Nova, a Polícia Militar, ela, com uma nova reestruturação que a Polícia Militar está passando, eu fui designado, mais uma vez, pelo Comando da Instituição para comandar o 62º Batalhão, com sede agora em Caratinga. As expectativas são as melhores possíveis, eu conheço Caratinga, conheço a região, já prestei serviços aqui, quando eu estava lotado em Manhoaçu, as expectativas são as melhores possíveis, nós temos uma unidade operosa, que é o 62º Batalhão, nós temos o conhecimento nos 24 municípios que compõem a unidade, e nós procuraremos trabalhar em conjunto, porque hoje a polícia, ela perpassa por uma polícia de relacionamentos institucionais para a solução dos mais diversos problemas enfrentados na segurança pública. Nós sabemos que a segurança pública, ela necessita desse envolvimento de todas as áreas, inclusive da sociedade civil organizada, dos clubes de serviço, então nós buscaremos esse trabalho conjunto para que possamos prestar o melhor serviço para os nossos munícipes. Legenda Adriana Zanotto